Antes de começar a narração, me siga no Instagram que tá aparecendo na sua tela e me chame no zap para lançar a sua camiseta braba pra curtir os rolê que nem o arbolenda. Se não vou sequestrar sua família. Obrigado! Empatar com o Corinthians do interior. Só pode ser muita falta de tapa na cara. Se bem que quem consegue a proeza de empatar até com juventude esse não foi um resultado tão mal assim. Até mesmo porque os malucos passaram o jogo inteiro mais recuado do que o menino Palmares. E como se não bastasse ainda tomamos um gol com menos de um minuto. Aí fica difícil pra um time que pesa dois caminhão e três péricles conseguir alguma coisa. Então se a gente parar pra pensar um empate não foi um resultado tão mal assim. E outra coisa que vale ressaltar. Pra quem tava esperando um vexame o empate pode ser considerado uma vitória. Porque como eu disse, desse time eu não espero nada mais nada menos do que o vexame. Então só pelo simples fato de não ter perdido como nos últimos jogos já é motivo de agradecer aos envolvidos. Muito obrigado! Um x-bet. Obtenha bônus com código promocional e seja soberano nos palpites. Mas enfim, diretamente de Bragança Paulista. O São Paulo perdeu algumas horas de viagem. Para conseguir apenas um misero ponto contra toda a poderosa equipe do Bragantino. Que por sua vez tava doidão de Red Bull com Red Label. Mas são eles que bebem e é a nossa defesa que fica loucona. Porque tomar um gol infantil como o que vimos hoje. Não é algo que se deixa passar batido nem no futebol com churrasco no final de semana. É muito amadorismo pra um clube só. Meu Deus! Aonde vamos parar? Eu nem vou comentar lance a lance. Porque dá um profundo desgosto de ver como o futebol apresentado pelo São Paulo encontra-se mais feio do que mãe de corintiano. E olha que o time nem jogou tão mal assim. Só faltou competência mesmo. Porque só o São Paulo criou alguma coisa. O energético Red Bull não viu nem a cor da bola. Até que depois de muitas tentativas. Eder barriga de tiozão do churrasco Zika das Brama empatou a peleja. Uma lenda, um mito, o Pelé do churrasco. Quem não convidar o Eder Pro Churrasco terá seu automóvel queimado. É poucas ideias e muita coletividade no rodízio. E basicamente é isso. Deixa o like e compartilhe esse vídeo como se não houvesse o amanhã. Porque se as visualizações não subir eu vou fazer que nem o Eder. Vou vender o canal e vou fazer um churrascão com cachaça. E é isso. Poucas ideias. Adeus. Transcrição e Legendas por Quintal